Bom dia! Deixa eu fazer uma coisa aqui pra desligar essa internet aqui. Isso. Aí. Então... Esse bom dia foi muito fraco, gente. Vamos lá. Bom dia! Bom dia! Ah, melhorou. Agora eu tô com medo. Vou fazer a chamada rapidamente, que nós temos muita coisa nas aulas hoje, né? Alexandra? Tia Alexandre, presente. Não está? Presente. Alexandre, desculpa, tá? É Alexandre, tá presente, né? Alexandre. Você tava ontem, Alexandre, na aula? Não, faltei. Ah, tá bom. Alice? Presente. Isso! Alana? Presente, tia. Gente, não vou... Não demora muito pra responder, não. Pra poder a gente acelerar. Giovanni. Ele faltou ontem. Ele não deve ter feito a máscara. Eu fiz sim. Eu fiz a máscara. Giovanni? Eu falei de Ian. Peraí, olha só. Se todo mundo deixar a câmera ligada, é aquele assim, ó. Presente! Que aí eu vejo que está presente. Giovanni está aí, né? Guilherme Martins. Guilherme... Estou aqui. Não fiz, tia. Eu estou aqui. Ó, se quem não falar presente na hora, só vai responder depois no final. Né? Vamos lá. Gustavo. Presente, tia. Oi? Tia. Presente, tia. Tia, a Rian também faltou ontem. Ele não deve ter feito a máscara. Vamos deixar... Ih, me engasguei. Vamos deixar para depois a gente ver isso. Tá, Gustavo? Então, vamos lá. Continuando. João Duarte. João Pedro. Presente! João Pedro, presente. Não, eu. Vamos lá. Ah, tia. Gente, olha só. Olha aqui. Precisamos ter atenção na hora de responder. Né? E aí, às vezes, você responde na vez que eu já chamei o colega. Então, vamos lá. João Pedro, João Vito, está aí? João Pedro. Presente, tia. João Pedro que está. João Duarte também. João Vito. João Vito. Caíque. Caíque Rodrigues. Caíque Sereno. Presente, tia. Caíque Sereno. Isso. Luane. Faltou. Marcos. Maria Helena. Estou aqui. Estou aqui. Maria Helena. O Marcos está aí também. Presente, tá? Ô, Marcos. Ô, Maria. Troca o nome agora. Maria Vitória. Você falou pra trocar o nome? Você não troca. Maria Vitória. Apaga o aplicativo e baixa de novo depois da aula. Miguel. Presente. Rayana. Rayane Pernasol. Rayane de Souza. Renato. Robson. Presente, tia. Robson está presente? Sim. Olha que eu estou botando falta, gente. Vamos responder na hora. Rian. Rian. Gente. Samuel. Presente. Tainá. Presente. Theo. Vitória. Presente. Enzo. Henrique. Presente. Desculpa, tia. É que a internet caiu. Tia, eu estou aqui. Alexandro. Brian. Presente. Ok. Então. Certo. Bom. Então, vamos prosseguir. Nós temos essa aula e depois nós temos outra aula às 11h10, né? Então, temos duas aulas, dá para a gente fazer bastante coisas. Mas agora eu quero ver todo mundo, ué. Por que está todo mundo escondido aí? Ah, vou ficar escondido também, ó. Vão ficar só me ouvindo. Estou escondido não, tia. Está todo mundo escondido. Está todo mundo escondido. Ó, tia, onde eu estou? Ih, já me escondi. Ó, tia, onde eu estou? Não, está aí, mas eu não estou vendo. Só estou ouvindo. Oi, tia. Oi. Estou aqui com a minha máscara de gatinha. Agora eu estou vendo o Théo, né, Guilherme? Porque essa máscara de gatinho eu fiz agora. Acabei de fazê-la. É, né? Não teve tempo, né? Ficou legal. Ficou legal. Olha que ficou legal. Trabalhou muito. Olha que a máscara ficou legal. Olha só. Primeiro, nós vamos fazer... Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos terminar o conteúdo falando daquele tema do tempo, certo? Né? Vocês já viram que eu estou preparada aqui, meu mural do carnaval, com vários tipos de máscara, ó. Ó. Né? Vários tipos de máscara. E também vestir uma roupa típica também para usar no carnaval, né? E nós vamos fazer... Espera aí um instantinho, Maria Helena. E aí nós vamos terminar... Vamos ver se a gente consegue terminar o conteúdo sobre o tempo. E aí, na outra aula, nós faremos a aula referente sobre a origem do carnaval. Ok? Então, e aí eu vou querer, no finalzinho dessa aula, vou ver se dá tempo, que vocês vão ligar as câmeras para me amostrar a máscara. Porque, né? Tem aquele ponto. Aquele que fez a máscara direitinho, né? Mais um ponto de brinde. Então, nós vamos lá, primeiro, ver o que que nós vamos terminar sobre o tempo. Tio, até coloquei fundo do carnaval. Vou baixar aqui para você ver. Tô vendo, Téo. Ficou lindo. Muito bom. Tá todo mundo vendo o meu slide? Sim! 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 Sim ou não, gente? Sim! 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 É necessário copiar no caderno? Não! Não é necessário copiar no caderno. Depois eu vou botá-la na plataforma, igual eu coloquei na semana passada. Quem copiou da semana passada? Tem! Tem! Eu! Miguel copiou só? Ó, e aí é a hora que for estudar... Eu também, Tio! Ah, sim! Tô tentando levantar. Porque na hora que for estudar, é que vai ver que o professor vai ter que ir lá copiar. Então, para a gente copiar, toda vez que a professora fala, ó, tem material lá para vocês copiarem. É, eu já expliquei que, né, aqui na aula, às vezes, não dá tempo de copiar muito. Cada um copia de um tempo diferente. Então, eu deixo para depois vocês irem lá e copiar. Ok? Então, não pode esquecer. Então, vamos lá. Nós falamos, né, nós havíamos falado sobre o tempo. O tempo da natureza, o cronológico, o tempo histórico. E aí, a gente também tem a linha do tempo. Alguém já ouviu falar nesse nome? Linha do tempo? Sim. Sim, Giovanni? Linha do tempo é que não... Maria Helena, já ouviu? Então, ó, a linha do tempo nada mais é do que uma linha mesmo. E a linha que vai, nós vamos inserir nessa linha, é os fatos acontecidos e as datas. É isso. Só isso que nós vamos colocar. Mas é preciso ter atenção. Ah, então vamos lá. Vocês também já ouviram falar naquela... Junto com a linha do tempo, quando a gente fala assim... Ah, isso aconteceu antes de Cristo. Alguém já ouviu? Sim. Toda hora em filmes. Sim. Eu e a gente... Então, nós vamos ver que nós temos a linha do tempo, ela vai se dividir primeiro em duas partes. Uma, antes de Cristo, tudo o que aconteceu antes de Cristo nascer e depois de Cristo até os nossos dias. Nós estamos em 2021, depois do nascimento de Cristo. Já pararam para pensar nisso? Há 2001 anos atrás, houve o nascimento de Cristo. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, aqui tem uma linha do tempo. Olha esse meio aqui. Qual é o meio que eu estou passando o curso? Qual é o que está escrito aqui? É o AD. Isso, ano de nascimento de Jesus Cristo. Então, esse vai ser o grande marco da história. Então, tudo que vem para esse lado é antes de Cristo. Aí, a gente coloca A.C. depois do nascimento dele, nós vamos colocar a sigla depois de Cristo. Na verdade, nós não precisamos... A gente escreve 2021 depois de Cristo? Não. É, gente? Vamos lá, vamos participar. Você quando escreve o ano lá, 2021, você escreve 2021 depois de Cristo? Não. Não, não. Não, né? Ninguém tem esse hábito. Por quê? Ficou estabelecido que quando os fatos acontecidos depois de Cristo, nós não precisávamos colocar o D.C. Depois de Cristo. Mas o que acontece antes, ou o que aconteceu antes, é obrigatório colocar. Certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, essa visão. Gente, vamos olhar aqui para o meu slide para poder a gente entender. E aqui, o antes de Cristo, essa parte verde, nós podemos perceber que ele começa muito atrás, milhões de anos, e ela vem em forma decrescente. vem lá do período da origem dos seres humanos até o nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos conhecer como é que aconteceu o nascimento de Cristo, como é que foi a origem do ser humano. Nós vamos conhecer isso devagar, calmamente. Então, a gente tem o marco da origem dos primeiros seres humanos como século I antes de Cristo. Então, nós temos mais ou menos aí esse arco, né? Que era a origem dos seres humanos. Então, nós vamos ver depois como é a... o que aconteceu com o planeta, como se deu as espécies dos animais, como surgiu os primeiros seres humanos, né? Então, nós vamos conhecer isso tudo. Nossos assuntos, exatamente, vai começar lá no início dessa linha do tempo, antes de Cristo. E nós vamos, gente, até essa parte, depois de Cristo. Nós vamos ver no conteúdo, onde é a data, né? do nascimento de Cristo, no Império Romano. E aí, vamos conhecer um pedacinho da Idade Média. E aí, depois a gente continua no sétimo ano. Olha só, o que eu estou colocando até agora. Todos entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Eu entendi, não tenho nenhuma dúvida. Nem eu. Entendeu? Maria Helena, entendeu? Eu, a parte que divide... Sim. Hein, Maria Helena? Sim. Entendeu o que é antes de Cristo e depois de Cristo? Sim. Sim. Tá. O restante do pessoal, todo mundo, entenderam? Sim. Eu entendi, tia. Ah, então tá bom. Então, nós vamos iniciar com esse momento, né? Nós temos uma linha do tempo e essa linha do tempo, ela nos mostra vários fatos. A gente pode fazer uma linha do tempo do que a gente quiser, por um período, né? Vamos dizer, você pode fazer a sua linha do tempo desde o dia que você nasceu, né? Ah, quando eu fiz um ano, né? Você pode colocar uma foto de quando você fez um ano. Você pode colocar uma foto depois quando você foi para o maternal ou foi para o jardim da escola e até os dias de hoje. Então, a do tempo da vida de vocês vai até os dias de hoje, né? E depois ela vai continuar, só que até hoje, esse momento, é até aqui, né? Então, mais tarde, vocês poderão colocar a linha do tempo com outros fatos acontecidos na vida de vocês. Término do nono ano, né? Antes, também, vocês podem colocar o término do quinto ano, depois o término do nono ano, do ensino médio, né? Fatos que aconteceram importantes também na vida de vocês. Então, vocês podem fazer uma linha do tempo da vida de vocês, né? Vai fazer marco. E como é que a gente constrói essa linha do tempo, né? Nós vimos aqui que tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? E a gente vai ter um chamado eixo cronológico, que é essa linha aqui que vai fazer, representa no sentido da passagem do tempo, né? Vocês estão percebendo aqui que aqui dá colocado por década. Mas eu tenho uma outra aqui, ó, olha essa. Mostrando a linha que representa o sentido da passagem do tempo, onde são indicadas as datas do acontecimento. Então, ó, essa linha do tempo, né? Ela segue, ó, tá vendo a setinha? Ela não para. Ela está até a idade contemporânea, que é o nosso período atal. Mas aí a gente não sabe o que mais vai acontecer. Então, a gente deixa a setinha aqui. Então, esse eixo cronológico é essa setinha indicando que vai acontecer mais coisas, mais fatos, né? Tá difícil, gente? Entendeu ou não? É hora de tirar a dor. Professora, não entendi. O que você não entendeu, você pergunta. Eu entendi. Entendi, eu entendi. Entendi. Eu também. Kaique, João, Renato, Péu, João Pedro, tudo bem? Entendi. Então, eu vou colocar. Eu vou colocar essas informações lá na plataforma, para vocês depois colocarem no caderno, tá? Então, o eixo cronológico é essa linha que ela tem um segmento. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, certo? E aí, aqui a gente tem dividido os períodos da história. Antiguidade, Antiguidade, idade contemporânea, idade contemporânea, idade contemporânea, que é essa última, que nós estamos aqui. Aqui em cima, a gente tem os marcos, os marcos históricos. O que, a gente vai copiar isso? Oi, João? Copiar o eixo cronológico? Não, depois eu vou colocar lá na plataforma e vocês vão copiar. Agora não precisa, agora é só prestar atenção, tá bom? Entendeu, João? Então, olha só, aqui em cima a gente tem os marcos históricos. Começa a Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, Hebreus, Fenício, Pérsia, as civilizações que nós vamos conhecer. E um pouquinho antes aqui, nós vamos ver a origem dos seres humanos, como é que eles evoluíram, né? Aqueles homens que vocês chamam da Idade das Cavernas, nós vamos conhecê-los também. É tudo nesse periodozinho aqui, inicial, né? E aí nós temos vários marcos de cada período. Vocês perceberam que esse período da Antiguidade está com esse marco em vermelho, vamos dizer assim, a Idade Média já tem outros marcos aqui em azul, a Idade Moderna tem outros marcos, a Idade Contemporânea tem outro. Então, esse eixo cronológico, ele possui marcos históricos. Olha aí, nós temos os marcos históricos. É a expressão que refere aos acontecimentos que podem representar culturas, quer dizer, separações entre os períodos. Volto lá, ó. Deixa eu aumentar mais. Está todo mundo vendo bem aqui? Sim! 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 Então, ó. Isso são os marcos históricos. O eixo cronológico é a linha. Os marcos históricos são esses aqui. Tá? E aí a gente também tem o intervalo de tempo. O intervalo do tempo que são essas divisões aqui, ó. Ó, aqui tem ano 476, aqui é 1.553, 1.789 e por aí vai, né? Então, esses são os intervalos do tempo. É quando tem as datas. É, ele vai, é o tempo delimitado. Ele está ali naquele limite, naquele período. E a gente finaliza falando dos marcos históricos. Os marcos históricos, expressão que se refere aos acontecimentos. Podem também representar rupturas, né? Ó, aí a gente pode colocar imagens. Olha só. Pré-história, a gente vai conhecer. A idade antiga também. Nós vamos trabalhar, gente, com esses dois itens aqui, ó. Pré-história e idade antiga. Vamos até iniciar no final do... Um pedacinho da idade média. Ó, nós vamos conhecer muitos fatos. E aqui, na idade antiga, a gente tem o marco chamado era cristão. Por quê? Acontece o nascimento de Cristo. Igual naquela outra linha do tempo. Está complicado? Não. Está complicado? Não. 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 Não, você já... Assim, é só para mim. Eu só quero que vocês entendam a linha do tempo. Ela tem divisões por períodos, por datas e os fatos históricos. Só isso que compõe uma linha do tempo. Ô, tia, tem uma pergunta. Oi, Gustavo. Fala. Não é para... Fala mais alto, Gustavo. Ô, tia, não é para fazer o... Copiar agora, não. Então, nós vamos... Oi? Não é para copiar o devia agora, não, né? Está muito baixinho o seu som, Gustavo. Eu não estou te ouvindo. Ele está perguntando se não é para copiar agora, não, né? É isso que ele está perguntando. Não. Não é para copiar agora. Para copiar depois. Depois vai lá na plataforma para copiar. Agora não é necessário. Entendi. Tá? Se não, depois a gente perde o resto da aula toda copiando. Bom, tem algumas coisas, mas outros assuntos, que aí eu vou passar para vocês copiarem. Mas, por enquanto, não há necessidade. Certo? Então, nós temos aí o marco, né? Da linha do tempo. Então, vocês, depois, nós vamos fazer essa atividade da linha do tempo de vocês. Da vida de cada um de vocês. Certo? Isso vai ser um dever de casa? Isso vai ser um dever de casa? Oi? Isso vai ser um dever de casa? É. Eu vou passar essa tarefa ser para casa. Exatamente. Ô, tia. Aí, vocês vão ter que ir lá na plataforma, copiar a informação sobre a linha do tempo. E aí, vai fazer no seu caderno. Se o seu caderno é assim, grande, tipo livro, você vai fazer a linha do tempo com ele deitado. Olha só essa informação. Ah, eu tenho um caderno grande. Então, você vai virar para fazer a sua linha do tempo nele assim, para poder colocar as informações sobre a vida de vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte. Está tudo ok aqui com a linha do tempo? Ok. Sim ou não? Então, nós vamos anotar agora a atividade que vai ser para casa. Então, vamos ver aqui. Eu vou até colocar aqui no slide. Está aí. Vou colocar aqui no slide. Vou escrever junto com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não está funcionando não, Mariana. Pode pegar o caderno aí para anotar. Agora sim, vai anotar. Eu vou escrever junto. Então, vai ser a tarefa de casa. Então, vai ser a tarefa de casa. Então, vai ser a tarefa de casa. Está todo mundo vendo? Sim. 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 E hoje o pessoal está muito caladão. O que é isso? Não quero ninguém caladão hoje, não. Nós vamos incrementar isso aí. É porque a maioria está com sono. Ah, não acredito. Não se acostumaram aí. Ô, Miguel, foi doceiro. Não mesmo. Vamos deixar o sono lá na cama com o travesseiro. Depois vocês pegam ele. Mas, tia, eu estou na cama e com o travesseiro. Ai, com o travesseiro. Oi? Eu não. A gente deixa o sono lá na cama. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, ó. Eu quero ver todo o modelo aí. Confeccionar uma linha do tempo sobre a sua vida. Tia, eu coloquei assim. Tia, eu coloquei assim. Começando pelo dia do seu nascimento. Tia. Destacando os fatos importantes. Tia, você vai escrever no caderno ou na agenda? Pode ser no caderno ou na agenda. Você que sabe. Eu prefiro que escreva logo no caderno. Destacando os fatos importantes que aconteceram. Aconteceram na sua vida até os dias de hoje. Tia. Peraí, que eu quero fazer uma linha aqui para mostrar a vocês. Não, não estou conseguindo. Ah, peraí. Peraí, que eu já vou colocar aqui. Você está no encaminhador? Oi? É só apertar no negócio aqui. No shift. Pia, é apertar no shift. Vou apertar no negócio aqui. Shift e o botão de... Correza, o áudio. Ó, aí eu fiz uma linha do tempo. Tá clarinho aí, mas não consegui... Mas acho que dá para ver. Então, ó. Confeccionar uma linha do tempo sobre a sua vida. Começando no dia do seu nascimento. Aqui no início, você vai escrever o dia do seu nascimento. Aí, você vai escrever em cima o ano, né? Deixa eu ver. O ano que você nasceu, né? O ano que você nasceu. E embaixo... Aqui vai escrever. Deixa eu colocar aqui pequeno. O ano que você nasceu, vou colocar aqui, nessa primeira parte. Oi. Oi, tia. É, eu vou botar foto? Caraca, eu não estou ouvindo. Tem pessoal que está falando baixinho, ou então o som está baixo. Tia. Peraí, eu vou botar foto? Peraí, um de cada... Fala, deixa eu ver. Quem é que está aí? É... Fala, Alice. Tem que botar foto? Se você quiser, pode. Se você não quiser, é só inscreve. Tá. Tá bom? Maria Helena ia perguntar. Eu ia perguntar, é... É para quando isso? É para agora, deixa eu ver, para dia 22. Vou escrever. Oi, Giovanni. Pode desenhar se não tiver foto? Você pode colocar a foto, pode desenhar. Ok. Né? Deixa eu colocar aqui a data. Para o dia 22 do 2. Certo? Então, olha só. Por isso que eu falei que o caderno... Vocês fazem o caderno assim, né? Para fazer a linha do tempo, você faz com ele deitado no meio da folha. E aí, você vai botar a data em cima e o que aconteceu no seu nascimento. Por exemplo, que a gente vai começar assim, né? O ano que você nasceu. Aí, vai colocar aqui em cima. Aí, embaixo, você pode fazer um desenho de quando você nasceu. Você pode colocar uma foto, né? Aí, você que vai ficar a seu critério. O ano que você nasceu. Ou então, você vai escrever aqui. Meu nascimento. E aí, bota o ano. Por exemplo, deixa eu colocar aqui. Ó, meu nascimento. 1959. Ó. Eu nasci. Aqui é meu, tá? Eu nasci nesse ano. Aí, vocês vão colocar o ano que você nasceu. Aí, aqui embaixo. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar aqui. Meu nascimento. E aqui, eu estou dando um exemplo, tá? Só estou exemplificando. Aí, aqui, tem que colocar uma barrinha. É um traquinho aqui. E aí, depois, depois do seu nascimento, o que aconteceu importante? Ah, teve o meu batizado. Teve o meu primeiro aniversário. E aí, você bota o ano, né? E o fato que aconteceu. Você pode escrever ou pode colar uma foto. Tia. Para entender, gente? Sim ou não, gente? Ô, tia. Sim. Tia, tá muito fraco hoje. Sim ou não? Sim. Tia, para de gritar. Tia, para de gritar. Tia, o que é isso? Tia, o que é isso? É, eu que estou falando. Eu não quero ver a minha casa. Tu cala tua boca, Lana, porque tua amiga também fica gritando todo dia na aula com os outros. Peraí. Para de gritar. O que você falou, Lana? Tia, então, não tem ali desde o dia que você nasceu? Ó. Eu, quando estou acostumada a escrever, vou VC, no caso, você, no celular, eu coloquei VC. Não, por exemplo, que ano que você nasceu, Lana? Ah, tia, agora é quando eu digo, 2010. 2010. Então, você vai colocar aqui em cima, ó, 2010. E aí, vai escrever, meu nascimento, eu nasci, ou vai colocar uma foto de quando você era, quando você nasceu, tá? Aí, depois, o que é que vocês, vocês vão procurar essas informações aí com os pais, os responsáveis de vocês. Ah, como eu dei o exemplo, teve um batismo na igreja, foi um aniversário, fez uma viagem, para onde foi essa viagem? Aí, basta colocar o ano, a cada parte aqui em cima. Você vai colocar um tracinho, ó. Aqui, ó, tá vendo? Olha o ano aqui, ó, o exemplo aqui, ó. Ano, ó. E o que aconteceu? Você vai botar um tracinho, colocar o ano e vai escrever embaixo o que aconteceu. Ok? Ok. Eu ainda estou copiando. Tá, tá apiando? Vou esperar. Quem já acabou? Eu. 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 Eu já acabei. Quem acabou e fez a máscara? Pode ficar com a máscara na mão aí. Falta muita gente para terminar? Falta eu. Falta quem? Maria Helena? Sim. Tá. Eu fiz essa máscara nessa aula. Falta muito. O restante fica com a máscara na mão, que eu já vou vistoriar agora e vou colocar aqui a pontuação de que fez. Tá bom? Então, vamos lá. Mais dois minutinhos. Dá tempo, Maria Helena? Acho que sim. Tá. Vamos aguardar. Quem ainda não deu uma incrementada na sua máscara? Né? Um colorido. Podem preparando elas aí. Olha a máscara da tia. Acabou? Eu já acabei há muito tempo, tia. Maria Helena está terminando. Porque sair daqui fica ruim para ela ver depois. Tia, já acabei. Maria acabou? Eu também, já acabei. 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 Então, posso fechar o slide? Não. Ah, não. Ainda está terminando. Posso mostrar a minha máscara agora? Pode. Espera aí. Só aguardar um minutinho, porque aí eu vou fechar aqui para poder aumentar a câmera aí para tirar a foto das atividades de vocês. Terminando, Maria. Acabou? Acabou? Agora sim. Acabou? Não estou ouvindo você. Acabei. Acabou. Bota o sinal. Ei! Tá bom. Isso. Beleza. O dedinho funciona. Então, vamos ver aqui. Então, agora é hora de apresentar as máscaras. Vamos ver. Todo mundo ligando a câmera aí, que eu não vou ficar pedindo para todo mundo ligar, não. Ligando a câmera. Fica com a sua máscara, que eu vou falar o nome e comentar para a gente registrar essas máscaras. Cadê? Quem vai ser o primeiro? Cadê? Eu já sei. Tia, eu não fiz a máscara. Cadê o restante, pessoal? Ih, tá todo escondido hoje? Hoje não tá legal. Na verdade, eu vou fazer hoje. Eu posso dar aula. Não tá legal. Cadê, gente? Vocês não vão ligar. Então, como é que eu posso ver? Tia, tá ligado. Eu não tenho máscara. Tá, não. Eu acho que tá ligado. A minha tá, ó. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia. Tia, tia. Isso. Peraí, tia. Tia, tia. Isso. O que achou? Peraí. Ah, não tem nem engraçado. Peraí, Tia, deixa aí. Coloca no rosto, Tia. Tia, eu é artista? Eu acho. Que lindo. Tia, eu ficou... Adorei. Olha, botou a varetinha. E olha a minha máscara. E olha a minha máscara. Maravilhoso. Muito bom. Adorei. Tia. Parabéns. Conta, Tia. Conta, Tia. Conta, Tia. Quem mais agora? Tia, olha a minha. Eu, eu, eu. Tia, olha a minha. Olha a minha. Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Aqui, ó. Bota no rosto, Gustavo. Coloca de frente. Eu, Tia. Peraí. Isso. Peraí. Isso. Olha aí. Gustavo, olha, gostei. Ficou muito boa também. Beleza. A máscara imprimiu o seu fim. Ponto, Gustavo. É, eu. Cadê eu? Minha máscara ficou tão bonita, mas eu não posso mostrar. Renato, cadê o Renato? Liga aí, Renato. Porque eu, Renato. Ué, eu só posso ver quando tá ligado. Vai, Guilherme. É marcado de gato. Bota na frente. É um gato a gente. Bota bem direitinho, tampando bem o rosto. Segura assim, ó, com as duas mãos na lateral. Segura assim, ó. Isso. Minha camada tá ligada. Tá, mas fica parada. Ah, não. Isso. Guilherme Medeiros. Não, Martinho. Ok, Guilherme. Ponto. Guarda aí. Caraca, até botou o bagulho de stonks ali no negócio. Caraca, cadê? Próximo. Cadê? Não tô vendo mais ninguém. Guilherme, tu não pode falar de nada, porque tu também nem fez. Ele foi de improvisor mesmo. Cadê, Giovanni? Ih, Giovanni, gostei disso, hein? Peraí, fica paradinho, Giovanni. Não, pode chegar um pouquinho. Aí, aí. Parado aí. Paradinho. Parado. Pra fotografia. Isso. Vê se ficou bom. Pra fotografia. Gostei, Giovanni. Gostei, Giovanni. Gostei, Giovanni. Gostei, Giovanni. Parabéns. Quem mais? 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 A gente vai sacar a imagem mesmo. A gente vai ficar muito bom. Espera aí. A gente vai ficar muito bom. Fica paradinha, Maria Helena. Vou se acolher. Espera aí. Paradinha. Nossa, que ficou linda. Que linda. Olha, parece uma borboleta com flores. É. Parabéns. Ficou linda. Ponto, Maria Helena. Alice. Mais um pouquinho. Cadê? Quem mais? Ele não colocou o meu. Cadê? Alice? Cadê Alice? Cadê a gente? Vamos lá, pessoal. Ih, cadê o resto? Sumiu. Ué, ninguém mais vai ganhar ponto? Não acredito. Eu improvisei numa máscara aqui. Tira, gente. Fica aí, mochão. Vem ali. Improvisei numa máscara. Mano, o que a gente não foi pegar ponto? Vai, Miguel. Espera aí, Guilherme. Espera aí, Guilherme. Cadê o restante? Ninguém mais fez. Miguel vai mostrar. Miguel, a vez do Miguel agora. Peraí, Miguel. Calma aí. Eu posso mostrar? Peraí. 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 Isso. Miguel. Miguel fez a máscara também. Cadei. Cadei. Bota um ponto aí pra mim, porque eu também fiz trabalho pra fazer. Tia, eu fiz. Não dá, eu não tenho câmera, tia. Quem mais? Alívio. Cadê? Alívio. Liga a câmera. Cai, cai. Que bom, gente. A máscara é eu. Liga a câmera aí. Vocês estão desligando a câmera. Semana passada a gente trabalhou todo mundo. Cadê a câmera? Cadê a câmera? que fez a sua? Isso. Peraí. Fica. Peraí. 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 Isso. Caique. Ok. Ponto. Olha como é fácil ganhar. Alívio fez. Minha foto é eu, João Pedro. Cadê? Alívio. Bota no rosto. Bota no rosto, assim, a máscara. Tia, João Pedro. Alívio, você botou no rosto. Tia, meu copo, é da máscara porque ela tá bem animada, né? Bota no rosto. Vai, Alívio. Bota no rosto. Vai, Alívio. Ela tá bem animada. Por que eu não queria a música? O João Duarte não vai me encontrar. Tia, eu e o João Pedro. Tia, João Pedro. Eu fiz a minha máscara aí dentro do rosto. Ganha ponto não, Alívio, só. Você tá, ó. Tia. Tia, sou eu. Nada de... Tia. Tá com vergonha. Ponto pra mim. Tia, bota um ponto aí pra mim. Oi? Bota um ponto aí pra mim. Eu fiz a máscara. Só que eu não dá pra mim. Pera aí, irmão. Só depois... Então, eu não... Ô, hoje, já tô de mim. Eu tô de mim. Tia, eu tô mais trato. Tia, eu tô mais trato. Tia, eu tô mais trato. Tia, pera aí. Tia, João Duarte não vai ganhar pontuco. Ele não fez. Tia, Renato. Cadê, Renato? Cadê você? Tia, eu fiz. Tia, eu fiz. Pera aí, chega um pouquinho. Coloca aí. Segundo, Renato. Aê. Mais de graça, né? Tia, eu vou... Renato. Ponto para o Renato. Muito bem. Cláudia. Cláudia. Cláudia, Gustavo, o quê? Cláudia, João Pedro. João Pedro, o quê? Cláudia, João Pedro. Aí, João Pedro. O dia é essa, hein, João? Aê. Pera aí, João, fica aí. Olha. Ah, não queria ganhar pontuco, mas eu não vou ganhar. Demorei 50 anos para fazer uma ponta. Muito bom, gostei do colorido da máscara aí. Muito bom, João Pedro. Ponteiro, parabéns. Ponto, João. Tia, eu vou... Eu, Tia? Tia. Eu, João Duarte? Vamos, João, cadê você? A de João é mais brava. Isso, coloca, João, aí a máscara. Eu coloquei, não. Pera aí, João. Calma aí que eu vou fotografar paradinho. Top, só faltava fazer máscara de abelho, que ia ficar... Isso, João. Ok, João. Ponto, João. Ponto. Pensa diferente, hein, João? Eu vestia demais. Criatividade. Quem mais? Quem mais? A Lana... A Brian, a Brian fez a máscara. Cadê? Bota no rosto, Lana. Coloca no seu rosto, segura ela. Segura ela. Isso. Aê, peraê. Isso, a Lana. Que bom. Ponto para o trabalho, ó. Beleza. Quem mais? Mais alguém? Tia, eu. Eu? Liga a câmera. Brian. Ok, Brian. Isso, Brian. Peraí. Ficou bem legal. Bota aí. Fotografar sua máscara. Coloca no rosto. Isso. Peraí. Ok, Brian. Ponto para você. Vai adquirindo pontos com muito bonita também sua máscara, viu? Parabéns pelo trabalho. Guilherme Medeiros fez... Você não fez a máscara, não? Ninguém te mandou minha máscara. É o quê, Enzo? Minha máscara, tia. Ninguém te mandou, não? Você tira a fotografia da sua máscara e manda para a escola, para eles depois me mostrarem. Mas tem que fazer isso hoje. É. Tá bom? Pode, mas eu trabalho com isso aí. É, mas infelizmente, eu que eu posso fazer. Certo? Quem mais? Quem mais? Tem mais gente aí na sala que ainda não apresentou. Guilherme Medeiros, tia. Ele não apresentou, Guilherme. Não, não. Não, não. Não, não. Guilherme Medeiros, tia. Ele fez a máscara e não apresentou. Aí, Miguel, tem uma xixinha, uma menina. Eu não fiz. Sou xixinha, Guilherme. Fez? Ah, tá. Vai apresentar. Tô fukindo. Como que eu vou apresentar o negócio que eu não fiz? Pô, mano, você podia ter feito nenhum, né? Fiz a máscara no meio da aula. Eu fiz a máscara no meio da aula. Você pode dar. Mas alguns só esses que apresentaram mesmo? É, mas a gente pode fazer máscara de presencial. Só isso. A gente pode fazer máscara presencial, não. Senão todo mundo vai ver. Aí, quem não vê, vai querer confiar. Esse que é o... Não tem mais ninguém. Olha só. Ó, agora, agora, presta atenção. Tia, eu... Eu quem? Corça. Ah, Renato. Cadê Renato? Tá quieto aí, não falou nada? Vamos lá, Renato. Tia, eu fiz a mágica. Cadê Renato? Robinho que tá falando. Não, Renato, eu tô jovinho. É Robinho que tá falando. Tia, não é Renato. É o Robinho. Ah, Robinho, Robinho. Cadê? Vai, Robinho. Fez a sua? Sim. Então mostra aí, Robinho. Já até colocou, tia. Ó, prepara as câmeras, todos ligados, todos segurando a máscara, que eu quero ver todo mundo com as suas máscaras na telinha pra gente fazer uma foto de todo mundo. Eu sou o agente de ato. Tia, pra gente terminar essa aula, todo mundo colocando. Vamos lá. Cadê? Cadê? Gostei dessa ideia, Guilherme. Tá mais pro menino girinho no gato, né? Não, Guilherme. Menino girinho no gato. Cadê? Cadê? Vamos lá, gente. Esses minutinhos que estão faltando. Gato. Gato de óculos. Vamos lá, tá todo mundo ligando aí, botando suas máscaras. Gato de óculos. Um, dois, três. Só o Guilherme que tá preparado. Cadê o restante? Ficaram tão lindas as máscaras que vocês fizeram. Maria Helena, Gustavo, isso. Liga a câmera aí, gente. Rapidinho, fica ligado. Vamos, todo mundo. Ah, um aparece e o outro sai. Ah, vou falar com o tio Gilberto, que hoje ninguém quer ligar a câmera. Vou falar pra ele. Tia, tá todo mundo com a câmera ligada. Isso é internet. A gente fica desligando, mas tá todo mundo com a câmera ligada. Ó, o aparelho de Tamara. Ô, Tamara não, desculpa. Quem tá me dando a câmera ligada? Ô, tia, eu sou a internet, eu sou a internet, todo mundo com a câmera ligada. Ligada, tia. Isso é internet que tá lento. Cadê? Cadê o restante? Cadê? Tia, depois eu mando pra senhora, eu já tirei foto. Isso, tá melhorando. Alô, Terrati. Aí um aparece ligado, o outro não. A gente, gato, tá aqui na missão de tirar uma foto. Miguel, o Miguel também botou o óculos por cima. Ficou bom, Miguel, gostei. A gente iria no gato tentando tirar uma foto. Certo. Cadê o restante? O cara roubou a minha ideia de colocar o óculos por cima da máscara. Cadê? Cadê o restante? Vou perguntar a ti, Gilbert. O que que acontece? Por que que não estou vendo todos? Deve estar perdido. Eu tive foto de todo mundo. É? Ué. Gilbert, pode dar uma olhada na meia, dois? Porque eles disseram que estão com as câmeras ligadas, mas aqui eu não estou visualizando eles, não. A câmera está nem... As câmeras estão ligadas. Ó, a do Miguel está ligada agora. É a única que eu estou vendo. Ah, da Maria Helena, Miguel. Agora sim. Eu também estou ativa. A tia, a tia, a tia, a tia, a tia, a tia, a tia com o áudio ligado. Eu vou ligar o áudio. Agora apareceu também. Putz. Liga todo mundo o áudio. É, eu acho que tem gente... É, liga todo mundo o áudio. Coloca a máscara lá. Liga todo mundo. E mostra aí isso, para ver se vai funcionar. Ah, eu já estou atirando. Ui, tia. Ô, tia, a Lona é mó esperta. Ela pede para todo mundo ligar a câmera, mas ela liga, mas ela não bota a máscara? Isso é a mais... Com a minha sociedade, eu vou processar. Eu sou o novo vice-presidente desse país. Não tem problema, não. Eu tirei foto dela. Mano, você é... Olha... Você não é vice-presidente. Nós vamos fazer o seguinte. Pelo menos tempo, eu faltei para o Brasil. Deixa, Miguel. Escuta, Miguel. Vocês vão deixar as máscaras aí, vão ter outras aulas. Depois nós vamos voltar a 11h10, que aí eu vou falar sobre a origem do carnaval, né? Vamos falar sobre isso. Então, cadê, Robson? Agora que eu estou vendo a sua, Robson. Cadê? Mostra aí. Esse gato vai embora. Espera aí, que eu vou fotografar isso aí. Isso, espera aí. Máscara, papo reto. Isso. Aí, na outra aula... Pelo menos eu fiz. Vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo com a máscara. Ok? Ah, cadê? Ok, Robson. O seu... Já foi. Cadê que eu também fiz? É, você é o Enzo. O Enzo só não pode te mostrar, né? Gente, veja o meu... Até 11h10, tá bom? Bye-bye, tia. Até 11h10 a gente volta. Beijo pra você. Tchau. 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 Tchau.